Você que é fotógrafo só de telefone e quer migrar para uma câmera profissional de verdade, no Detona Dicas de hoje eu vou mostrar para vocês a câmera de entrada mais pedida, a queridinha da Canon, a SL3. Vem comigo! A Canon SL3 é a câmera DSLR mais leve que nós temos no mercado atualmente. E isso foi pensado para que o transporte da SL3 seja mais confortável e rápido. Por isso ela é uma escolha ideal para quem quer começar a produzir conteúdo na rua, como vlogs, por exemplo. E esse é um dos focos da SL3, a produção de conteúdo de maneira rápida. Outro ponto que nós podemos identificar na SL3 é que ela é uma câmera que foi feita também pensada para quem quer migrar da fotografia de smartphone para uma câmera que seja um pouco mais profissional. Por isso, seus botões na parte traseira têm um design que são muito mais intuitivos do que câmeras de níveis mais avançados, até mesmo do que a própria Canon. E agora sobre as características que vêm dentro da SL3. Ela possui um processador Digic 8, que é um processador que está presente em até algumas câmeras mirrorless da Canon. O seu sensor é um CMOS APS-C de 24.1 megapixel, o que traz com ela uma excelente resolução. Lembrando que a SL3 é uma câmera DSLR, ou seja, ela ainda possui aquele sistema de espelho dentro dela que leva a imagem até o sensor. Em comparação com outros modelos de entrada da Canon, e nós podemos citar a T7 e a T100, a SL3 já possui a capacidade de gravar vídeos em qualidade de até 4K a 24 fps. 24 fps que, lembrando, é o padrão utilizado no cinema. Já para gravação de vídeo em qualidade de Full HD, ela permite ser gravado em até 60p, o que faz bons slow motions. E como eu falei que essa câmera foi pensada para quem está entrando na fotografia DSLR, e também que essa câmera é muito mais intuitiva, na parte superior ela tem modos especiais que ajudam o fotógrafo no momento em que ele está tirando as suas fotografias. Além também de filtros criativos, o que vão tornar as suas fotos muito mais chamativas. Sobre as conectividades da SL3, ela tem saída HDMI limpa, ou seja, não mostram dados quando você está transmitindo as suas imagens pela saída HDMI dessa câmera. Ela também possui conexões Wi-Fi e Bluetooth para transferências de arquivo, e também entrada para microfone externo. E para facilitar mais ainda, ela possui um visor LCD articulável e sensível ao toque de 3 polegadas, permitindo que o fotógrafo ou produtor de vídeo consiga captar imagens em diferentes ângulos e com diversas condições de luminosidade. E aí 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 No resumo, a SL3 é uma câmera ideal para quem está migrando para quem está migrando para a fotografia mais profissional, para quem quer sair do smartphone, para quem deseja fazer transmissões ao vivo na internet também. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal da Detona e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo nosso. E também não se esqueça de nos seguir em nossas outras redes sociais, nós temos Instagram e Tik Tok. Muito obrigado por assistir a este vídeo e até a próxima. Tchau, 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 tchau.